Oi, criançada! Beleza? Vocês estão de boa? Eu estou de boa! Eu sou o Urso da Marcha! Então, vamos andar aqui na cidade um pouco, conhecer um pouco o pessoal aí, ouvir a reação das pessoas aqui na cidade. Estamos juntos aí! Não tem vergonha, irmão! Não tem vergonha! Não tem vergonha, irmão! Então, hein, galera! O coleguinha aqui está com o Urso da Marcha! Você gosta do Urso da Marcha? Sim! Opa! Você está estudando bem? Então, está com o Urso da Marcha, mas o Urso está aqui! E você está estudando onde? Estou estudando bem! É? Você está estudando? Sim! Opa! É... É... Tu é seu YouTube? Uhum! Então, daí o meu meu canal é Rafael KS013. Se tu puder dar um like lá, vamos ver dentro! Beleza? Sim! Tamo junto aí! Valeu! Obrigado aí! Vamos aí! Então, galerinha! Mais um amiguinho aí nosso aí! É... Deixa o like aí! Vamos... Vamos aí dar uma caminhada aí, gente! Vamos lá! Eu estou aqui no... Parquinho aqui, ó! Ó! Então, galerinha! Estamos aqui no... A casa do Papão Noel! Né? Assim aqui pode tomar a casa do Papão Noel! É... Então, vamos mudar na cidade agora, vamos chover! Bora comigo! Bora comigo! Bora comigo! Vamos ver se a gente acha de uma criança por aqui, que está aqui na cidade, a gente está aqui em Mandaguari, aqui onde eu moro, região aqui, a gente vai lá por aqui na cidade para descobrir a reação das pessoas, quem não é aqui, deixa o baile, que mente embaixo, ativa o sininho, e estamos juntos aí família, um abraço para o caveiro do Bruno Souza, sempre que a fortalecida da gente aí, e é muito bom gente, e fica com a criança Ô Lu, chega aí, vem aqui, você gosta do Ocho da Marcha? Como é seu nome? Eu sou o Davi, ó Davi, ah bonito seu nome, você gosta do Ocho da Marcha? É, faz assim, opa, feio! Opa, é só! Opa, é só! Opa, é só! Opa, é só! É, chega um carro! É, volta do Ocho da Marcha? É, opa! Não esquece do Ocho da Marcha também? É, tá! É, tá! Não esquece? Ah, que bom hein! Então, só falta o Ocho da Marchinha, mas o Ocho da quem, né? Eu vi esse lado, entrando o quarto Ah, você viu? Ah, que bom hein! E se não mora aqui no carinho? É, sim! É, sabe? É, sabe? Oi! Que resgate! Então, meu lugar? Eu chamo a mãe! É? Ah, que bom! Esse é o Davi! É o Davi! É o Davi? Ah, meu! É, opa! Sim! Então, a... Estamos aqui com os amiguinhos aqui, ó! Que resgate do Ocho da Marcha! É... Vamos andando então! Fica pra vocês então! Tchau! 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 Valeu hein! Então, os amiguinhos aí, vamos andando então! Tchau! 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 Nossa, a gente tem esse monte de mola agora, né? Ajudou o canal da gente. O Rafael KS083. Beleza? Vamos ver, né? É igual quando eu tenho criança, né? Eu tenho criança, né? Eu tenho criança, né? Eu tô passando criança, né? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar comigo. Você? Eu quero tirar foto. Eu já olhei você de lado, você não pode, tá bom. Você tem? Tem. Eu vou falar um pouco. O Rafael KS083. 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 É que nem tá na branca dela. Posso? Aí, ó. Mais uma amiga aí. Tá boa, me inscrever, tá bom? Consegue achar, ainda? Vou procurar aqui agora. Ah, procura agora? Que nem se você quer ir pra aí. A gente vai me devagar aqui. Tirou? Vamos agora procurar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL